Bem, em relação aos povos indígenas, eu gostaria de iniciar com uma frase da Liane Betasomasaki Simpson, que é uma escritora indígena canadense, que fala o seguinte, o fato de eu estar aqui hoje é um milagre, porque significa que minha família, como toda família indígena, fez o que pôde para garantir que sobrevivesse aos últimos 400 anos de violência. Então, em relação aos povos indígenas, eu acho que o primeiro aspecto importante é essa empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar de pessoas que foram vítimas de violência, de uma série de violações nos últimos 500 anos, no caso do Canadá há 400 anos. Então, é importante que essa narrativa voltada aos povos indígenas, de que são estorvo ao progresso, de que não são mais índios, de que existe muita terra para pouco índio, elas sejam absolutamente superadas. É fundamental que nós entendamos que a nossa relação com os povos indígenas sempre foi uma relação absolutamente violenta. E que esse processo de reparação, que é um processo absolutamente recente, faz nada mais, nada menos, do que reparar custos absolutamente irreparáveis. Porque não há como reparar o custo de vidas humanas, milhares, milhões de vidas humanas, que foram perdidas nesse processo de colonização. E também uma outra narrativa absolutamente falsa é essa nossa suposta relação afetuosa ou cordial com os povos indígenas. Eu vou, igualmente, relatar uma entrevista do Silvio Coelho dos Santos, no texto chamado Encontros de Estranhos Além do Mar e do Oceano, em que ele relata a atividade dos bugreiros em Santa Catarina. E os relatos são absolutamente aterradores, que mostram que essas pessoas, que eram pagas, agenciadas pelo Estado, elas efetivamente dizimavam populações. E nós não estamos falando de 200 anos, 300 anos. O relato do Silvio Coelho é um relato de um bugreiro que teria atuado já na década de 40, 50, já na era Vargas. E quando nós olhamos efetivamente o mapa dos povos indígenas na América Latina, nós vemos o quanto somos genocidas. É importante que nós desconstruamos esse discurso da cordialidade, da proteção. É uma narrativa que iniciou lá, com o serviço de proteção índio, instituído pelo Marechal Rondon. O que efetivamente nós fizemos durante todo esse período, foi uma relação absolutamente violenta e devastadora em relação aos povos indígenas. Para que a gente comprove isso, basta que nós olhemos os números. Nós temos, em termos percentuais, um menor percentual de povos indígenas das Américas. Inclusive menor do que os Estados Unidos, onde supostamente teria havido um genocídio. O que houve nos Estados Unidos, efetivamente, houve um processo de interações violentas, guerras contra os povos indígenas, mas houve um relato. Ou seja, nós estamos falando na sociedade que desde a sua fundação, ela tinha pessoas com capacidade de escrever, com capacidade de registrar essas violências. Então, por isso, nós temos essa impressão de que essa interação dos Estados Unidos, ela foi uma interação mais violenta. Mas, efetivamente, no Brasil, justamente por nós sermos, e inclusive os próprios supostos desbravadores ágrafos, essa violência não foi registrada. Então, o que nós temos é uma ausência de registro de violações. E o resultado? O resultado é absolutamente disparo e mostra essa afirmação. O Brasil tem aproximadamente 0,5% da população considerada como povos indígenas. Aproximadamente 800, 900 mil pessoas. Como já disse, é o menor percentual das Américas. E esse percentual é extremamente preocupante quando nós comparamos com o Chile e com a Argentina. Tanto em relação ao Chile quanto em relação à Argentina, nós temos não só percentualmente, mas também em números absolutos, populações indígenas menores. E é interessante essa comparação porque, justamente no final do século, esses dois países fizeram campanhas militares contra os povos indígenas, com esses pomposos nomes, conquista do deserto e pacificação da Aurocânia, conquista do deserto na Argentina, pacificação da Aurocânia no Chile, que foram guerras, ou seja, exércitos foram empregados em relação aos povos indígenas. E mesmo assim, esses países possuem não só percentualmente, quanto proporcionalmente populações indígenas maiores. Então, mostra efetivamente o quanto nós fomos eficientes na nossa política de extermínio das populações indígenas. É isso que tem que ser dito, essa narrativa que tem que ser desconstruída. E, efetivamente, a partir do momento que nós reconheçamos, e também é outro aspecto absolutamente importante, diferentemente de outros países, aí eu vou começar novamente com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, logo após a Segunda Guerra Mundial, justamente pelo papel que os povos indígenas americanos tiveram no conflito mundial, eles estabeleceram uma comissão de conciliação que durou até 1973, em que foram, de alguma forma, reparadas as violações de tratados, dos tratados celebrados no século XIX. Então, ainda que é importante colocar essa diferença, não tenha havido uma reparação em termos de terra, e em alguns casos, como o caso das Black Hills, houvesse uma negativa dos povos indígenas de aceitar esses acordos, a soma total dos acordos de reparação chegou na casa de aproximadamente 2 bilhões de dólares. Com esses recursos, muitos povos indígenas adquiriram territórios e conseguiram, de alguma forma, reparar, ainda que parcialmente, as violações cometidas. O mesmo processo ocorreu no Canadá, onde nós tivemos o processo das escolas residenciais, onde havia um dístico canadense, mate um índio que existe em cada criança. Então, houve um processo de retirada massiva desses indígenas para essas escolas e houve, posteriormente, pelo governo canadense, esse processo de reparação. Então, efetivamente, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, ainda que parcialmente, minimamente, violações foram reconhecidas e reparações, ainda que parciais, foram igualmente efetuadas. Algo que não fizemos no Brasil. Ou seja, nós nunca tivemos. E aí, mais uma demonstração desse processo de invisibilização é a própria Comissão Nacional da Verdade, recentemente realizada no Brasil. Os povos indígenas são um anexo desse relatório. Um anexo que, ainda que contenha o relato das violações, ele aparece com aquele disclaimer de que aquele anexo é de responsabilidade dos seus autores. Ou seja, não é um anexo reconhecido pela Comissão Nacional da Verdade. Ou seja, mais um exemplo de como nós, mesmo em uma suposta Comissão Nacional da Verdade, que foi instituída para fazer o processo de justiça de transição, que é estabelecer a verdade, efetuar a memória, promover reparações e justamente impedir a repetição de novas violações, mesmo em uma comissão instituída com esse intuito, os povos indígenas são secundarizados, são invisibilizados, e a violência por eles sofrida ganha um caráter absolutamente menor. Então, é dessa sociedade que nós estamos falando. É de uma sociedade em que, quando nós apontamos os crimes de genocídio, quais os dois únicos casos de genocídio no Brasil? Genocídio tipo criminal contra os povos indígenas. O massacre de Hashimu e o massacre do Capacete. Então, estabelecidas essas considerações, é necessário que nós, de uma forma muito clara, enquanto sociedade, façamos esse processo absolutamente necessário de reconhecermos esse passado violento, um passado que o próprio judiciário se recusa a reconhecer. Quando nós comparamos, por exemplo, julgados, verificamos que a violência contra os povos indígenas, ela é considerada como algo menor, como algo absolutamente... exatamente algo menor, talvez que realmente faltam termos para descrever. Por exemplo, quando se vê num acordo do Supremo Tribunal Federal, que reconhece que uma população foi removida e logo em seguida diz que, apesar da remoção, essa população não tem direito ao território porque ela não pleiteou judicialmente essa reparação, nós temos claramente uma demonstração de uma justiça que podemos considerar como parcial. Até o nome de um livro americano, Partial Justice, exatamente que retrata essas decisões da Suprema Corte americana direcionadas contra os povos indígenas. Nesse caso específico, a remoção forçada é considerada, está lá capitulada, no Instituto de Roma, como crime contra a humanidade. Então, não é possível que a Suprema Corte, que obviamente é composta dos maiores juristas que o Brasil possui venha e não dê absolutamente nenhum valor a essa conduta. É uma conduta, como já disse, tipificada como crime contra a humanidade. Então, esse tipo de violência, ou seja, uma violência que ocorre não apenas no plano físico, mas também no plano institucional, no plano simbólico, é que é necessário que nós superemos, ou seja, que nós reconheçamos essas violências ocorridas nas mais diferentes esferas e que haja essa promoção dessa reparação. É fundamental que desculpas sejam fornecidas, é fundamental que reparações sejam rapidamente promovidas e que nós, igualmente, estabeleçamos a memória dessas violações, justamente para que nós não repitamos as mesmas violações dos últimos 500 anos. Agora, sem que esse processo ocorra, infelizmente, nós estamos condenados a repetir o passado, como infelizmente nós verificamos dioturnamente em Mato Grosso do Sul, como nós verificamos na região amazônica, com relato de invasão de terras indígenas, com relato de supostos novos genocídios, com relatos de envenenamento por mercúrio de populações indígenas, a partir do momento em que nós desconheçamos o passado, nós somos efetivamente condenados a repeti-lo.